Você não acha que eu tô sentindo, cara, não posso estar equivocado, agora talvez o nascimento de um movimento um pouco contrário, querendo quebrar um pouco essa onda do falso, do filtro, das mulheres expondo as suas formas do jeito que elas são, é muito libertador isso, assim. Sim e não. Sim, eu concordo com você. Está em ascensão o movimento, orgulho-me das estrias, viva a celulite, sem filtro. Por quê? Porque o mercado está consumindo isso, então aí diria não. Marx profetizou no século XIX, eu nunca fui marxista, apesar de ter lido muito Marx, que o capitalismo torna tudo mercadoria. Então o capitalismo torna também a anticultura mercadoria. Perfeito. Então o capitalismo absorve a mulher de corpo perfeito e absorve a mulher fora desse padrão. O capitalismo torna um sucesso também a desbocada como torna elegante. Então eu diria assim, é uma mesma lógica de mercado. E a lógica atual é venda caro o produto natural. Venda caro o produto orgânico, feito por amoras colhidas na face leste de Campos do Jordão, com freiras, ursulinas, lésbicas ao amanhecer. Aquilo vai fazer sucesso. Sim. Mas isso se transformar um pouco, mesmo sendo um movimento mercadológico, é um respiro também, não é? De você poder ver uma pessoa com suas curvas. Eu entendo perfeitamente que, obviamente, ela também está ganhando uma exposição, atenção e likes. A quantidade de likes que eu vejo nas mulheres que se assumem como mulheres reais, como se as outras não fossem, que se matam na academia, talvez, para ter aquele corpo. Mas dá um certo alívio você ver gente como a gente, né? E como tal, você se torna um influencer mais poderoso. Claro. Porque você fala em nome das pessoas normais. Você fala em nome das pessoas que você... Voltamos à estratégia que você utilizou. Eu, Rafinha, vou me depreciar, porque quase todas as pessoas se têm em baixa conta. Quanto mais eu me aproximar delas... Mais humano eu fico. Mais humano eu fico. Então, é uma estratégia e funciona. Eu não acho que ela seja errada. Apenas que eu tenho que entender que se o objeto for a rede social, o produto pode ser o produto natural ou artificial. Ele continua sendo o produto. Porque antes do adjetivo vem o substantivo, o produto. E esse produto pode vender a estria e a perna perfeita. Eu fui comprador de arte para um grande banqueiro de São Paulo durante muito tempo. E por um tempo ele quis decorar os banheiros da casa com fotos da revista Playboy. E eu recebia as fotos antes do tratamento. Eu recebia porque eu comprava as fotos antes do tratamento. O resultado era espantoso. E eu acho que tinha que fazer uma publicação dessas fotos para que as mulheres fossem justiçadas. Porque ela tem que concorrer com uma criação. Elas tem que concorrer... Com algo que não existe, né? Com algo que não existe. Inclusive, assim, marcas de cirurgia de silicone ou estria ou coisas assim não tão fáceis de serem encaradas estavam ali. E aí a foto já trabalhada vinha a perfeição. Eu disse assim, em nome de um movimento das esposas tradicionais, tinha que haver uma exposição em São Paulo do antes e do depois. Eu conheci uma pessoa que trabalhava fazendo arte e edição de fotografias em fotos de revistas de mulher nua. E o cara falou, a mulher mais perfeita que você possa imaginar, ela passa pelo tratamento. Por uma mais linda que ela seja, mesmo a olho nu, inevitavelmente ela passa por retoques. Isso é muito duro. Eu tenho algumas amigas que têm, além do talento, um corpo e um rosto extraordinário, como minha grande amiga Maria Fernanda Cândido. E as pessoas perguntam muito assim, sabendo que somos muito próximos. E elas perguntam, mas ela deve ter chulé, né? Porque não pode ser. Pode ser. Não pode ser assim. Eu entrevistei ela e lhe lhe impressiona. Não pode ser. E eu conheço a Maria Fernanda em todas as situações. E assim, não posso depor sobre o chulé da Maria Fernanda. Logo, pelo menos não é algo que... Não foi um problema. Não foi um problema. Mas assim, existem pessoas mais bonitas do que as outras. E aí nós lidamos com outra dor, o ressentimento. Não importa o que você fale. Não importa o que você faça. Se você faz sucesso, você é o prego mais alto e o martelo vai bater. Então, você disse no início aqui, antes, que você vivia dando gafes, que você vivia dizendo coisas que depois se arrependia ou que você não sabia os dados. Bem, mesmo que você não desse gafes, mesmo que você fosse a pessoa ultra, mega diplomática e consciente antes de fazer qualquer afirmação, por fazer sucesso você seria atacado também. Então, não importa tanto a perfeição. Importa apenas a grande questão do mercado atual, que é a exposição. Se você tem exposição, você será alvo de debates.